Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Automobilista 2 aqui no canal, primeiro vídeo gravado em 2024, então feliz 2024, sejam bem-vindos, já trazendo uma super novidade, a nova DLC Endurance do Automobilista 2, então vou apresentar rapidinho para vocês, vamos fazer aqui algo muito bacana para conversar com o pé direito, esse vídeo está sendo gravado na terça-feira, os vídeos que vocês assistiram até quarta dessa semana foi gravado ali pelo dia 18, 19 de dezembro, tirei um tempinho de férias, cheguei essa semana, está difícil gravar porque o vizinho aqui resolveu quebrar o apartamento inteiro, então está tendo barulho de furadeira, cara, passem para todo mundo aí, mas é barulho de furadeira, de quebrando parede, matelada, está difícil, está difícil, mas a gente vai reverter tudo isso, mas vamos lá galera, deixa eu mostrar para vocês a situação aqui, já vamos usar aqui os Hypercars, nós temos três carros aqui, Porsche, com algumas pinturas, eu escolhi essa, vai ser o primeiro carro que eu vou testar, não andei ainda em, estou com Daytona porque vai ter em janeiro as 24 horas de Daytona, que eu quero trazer aqui também para vocês em vídeo, mas em Le Mans eu ando muito pouco, em Le Mans tem um pouco conhecimento, tem um pouco experiência, mas vai ser legal, então eu não cheguei a testar andar com eles ainda, mas eu gostei do Porsche, eu dei uma olhada no visual, é o que tem mais informação no volante, então eu vou pegar ele primeiro, depois a gente pega a BMW, que na minha opinião é o carro mais bonito, tá? Depois a gente pode pegar aí o Cadillac, né, tradicional aí, né, com sua pintura amarelona, que também é um baita carro, tudo que tem estrela aqui é DLC, tá? Mas nos primeiros dias ia estar liberado, não sei se ainda está, como o meu é tudo liberado, eu não posso informar isso para vocês, tem dois modelos de pista, quem jogou Forza pra caramba como eu, queimou o dedo aqui de tanto que jogou no Forza 5 principalmente, né, o traçado Bugatti, que é o traçado pequeno, né, e aqui o circuito de Le Mans, tá? Nós vamos fazer, vamos simular, né, em 10 voltas, um dia, começando no meio dia, terminando no meio dia do outro, né, duas, duas, duas meteorologias, um pouquinho ali, né, jogar um pouquinho de neblina, largar de movimento, deixar tudo bem parecido, tá? A configuração aqui vocês já sabem, vou jogar toda a galera, GTA e GT3, que também tem a nova geração, 2023 já vou mostrar, essa dificuldade que eu sempre jogo aqui, eu acho que menos do, assim já é meio fácil, menos do que isso, eu acho que não fica um vídeo tão legal assim, ainda dá uma disputa bacana, dá pra conversar com vocês, trazer um entretenimento muito bacana, dá pra conversar, né, mas deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui também, galera, os GT3, segunda geração que chegou também, 2023, tá? Nós tínhamos essa, agora nós temos esses aqui, tá? Também em DLC. Outra coisa que eu quero testar, galera, é os controles que tem coisa nova aqui, tá? Cadê? Aqui, tem coisa nova, agora nós temos o High Beam, que é farol alto, tá? Que eu já configurei aqui, é o farol alto, eu vou testar, não usei ainda, e controle de largada, que eu acho que não tinha também, me confirme, galera, mas eu posso estar falando besteira do controle de largada, o farol alto tem certeza, né? Mas também configurei no botão ali pra gente dar uma testada, então tem bastante coisa legal pra nós fazermos aqui, beleza? Vamos lá então, galera, 10 voltinhas, 24 horas de Le Mans, de Porsche, saindo por último, toda a galera ali, todas as classes juntas, espero que vocês escutam bastante esse vídeo, deixando o like e comentando, vambora! É muito carro, hein, pessoal? Olha! Tá ali os GTE lá atrás, os GT3, né? A última geração deles, atualização, 2023, e vamos lá, vamos de Porschezera, vamos pegar um pouco, né, o traçado junto com eles aqui, seguir um pouco, principalmente o ponto de frenagem, pra gente se adaptar o mais rápido possível nesse carro, já ficou um ali pra trás, tá bom pra mim, ele não gostou muito não, filhão, e tem um me empurrando aqui, cara, então tá, volta lá, gostei da pressão, curva bem importante pra gente poder sair rápido aqui, ó, depois é reta, joguei muito na, no traçado Bugatti, mas aqui eu não tenho muita mão não, tudo de vaco, hein, tudo de vaco, como é que a gente tá de energia? Ah, tava ataque, hein, deixar balanceado, e sair de traseira, o conjunto ainda tá esquentando, nem achei que eu carreguei tanta velocidade, na minha opinião, BMW é o mais bonito de todos, deixa aí a opinião de vocês, qual dos três, tá? Peguei Porsche mais pelo, eu sou apaixonado pelo Porsche também, mas mais pelo volante com mais informações, tá? Nem cheguei a testar qual carro, é, eu me sentiria melhor, sabe? Fechei a porta ali, porque ele tava querendo entrar, mas espere um pouquinho aí. Vou botar um ataque aqui, só pra gente distanciar um pouco dele, não, ele vai passar na reta, que reta é tudo, tá? E é bom que dá tempo até de tomar uma água. Não muito tempo, mas dá. Ali é segunda, tá? Entrou uma primeira, mas é segunda. Olha, olha só o que vibra isso aqui, meu irmão. Ih, tá chegando a noite já, hein? A gente vai noite adentro, terminar meio-dia, né? A gente começou mais ou menos meio-dia, termina meio-dia. Ainda não peguei a dinâmica desse carro, tá? A física dele. Às vezes ele sai um pouquinho de frente, às vezes ele quer sair de traseira, mas é um carro que tem muita ajuda, é um Fórmula 1 disfarçado, tem muito downforce. Carro muito moderno, né? Muito futurístico, tudo que tem de melhor, né? Vê se eu lembro aqui um pouco. Lembro que eram umas curvinhas mais flats, né? Já vou ligar a luz, galera. Quero ver bem a diferença e quero testar a luz alta também. É, são curvinhas bem flex, que eu lembro. Ó, que está aí de frente. Controlamos. E o grupo lá está se distanciando, tá? Tem que chegar lá naquele grupo. Vamos ligar a luz? A luz está aqui. E aqui é alta, né? Olha que legal. Legal. Olha, ele quis jogar para dentro, hein? Ele falou, vem que aqui eu te peço, tá certo? Tem que proteger, filho. Segunda volta a gente vai estar um pouquinho melhor. Eu já relembrei um pouquinho, né? Não sei se vale a pena torar a terceira aqui. Vamos deixar aí a luz alta, né? Incomodar a galera ali. Acho que vai ficar mais legal. Eu já. Vamos se atrapalhando ali, ultrapassando um outro, né? A gente tem que ir embora aqui. A gente vai ficar. Abre aí, filhão. Vou sair mal pra caramba, né? Ele foi super inteligente, não deixou o tangenciar, né? Tem que chegar lá naquela turma, pessoal. Vamos forçar essa premagem aqui. Vamos lá. Será que eles saem de primeira? Que a retomada deles é tão forte, cara? Ou esse carro está com controle de tração muito alto? Eu deixo autêntico, né? Eu jogo no autêntico. O que tiver de real, a gente vai usar pra ficar o mais real possível, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O mapa está no máximo. Deixa eu ver o controle. Vamos botar no 4, então. Estava no 5. Ih, gastamos muito, galera. Gastamos muito. Gastamos mais do que deveríamos ali de potência. Não vai poder gastar mais nada até o final agora. E se ligado. No modo qualificação. Vamos abusar aqui. E se a gente consegue chegar neles agora, eu não vou poder abusar mais nada. Boa, 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 boa. Vamos ver se ele recupera esse pouquinho aí. Já mudou, tá? A pista já mudou. Pena que eles estão no vácuo, né? Mas eu acho que eu não vou dar vácuo pra galera aqui atrás, né? Vamos ver se a gente consegue chegar assim. Porque a gente não tem energia. Eu queria guardar energia mais pro final, né? As últimas duas. Vai estar de dia. A gente vai estar mais habituado com o carro. A gente vai torar aqui, galera. Vai acelerar bastante. Olha só, balançando tudo. Olha só. Olha só. E ele se atrapalhando, talvez a gente consiga chegar mais próximo. Olha, sem vácuo. A gente tá andando um pouquinho mais rápido. Então quer dizer que a gente melhorou no braço, né? Coisa linda, né, pessoal? É animal isso aqui, olha. Imagina a sensação de estar à noite ali, acelerando isso aqui. Não é pra qualquer um não, hein? A gente tá andando igual eles, tá? Só que a gente precisa de uma energia pra poder chegar um pouquinho mais perto. A gente tá igualzinho. Só que daí eu vou começar a entrar no meu limite e vai começar a se tornar perigoso. Precisava do vácuo, ficar até as voltas finais e depois acelerar. A gente tá na metade da corrida. Passa rápido, né? Aproveitem aí. Deixa o like. Fizemos melhor aqui. Não, não fizemos. É, mas é por causa da energia e do vácuo. A gente tá igualzinho eles. A gente vai tirar naquele finalzinho ali, né? E a gente vai bem ali no zig-zagzinho, nas chinkenes finais. Linda! A gente colou, hein? Figura a traseira! Entendeu por que a traseira quis sair duas vezes. Eu vou botar uma recuperação, galera, que eu acho que agora eu consigo entrar no vácuo. E aí a gente carrega pras próximas, né? Pras próximas voltas que estão se quebrando, a gente abriu o vácuo da galera de trás. A gente tá no pelotão da frente, então vamos guardar a energia pra finalizar bem, né? Tem problema. Se quiser passar, vai. Isso! Valeu, acho que é com medo de equipe? Acho que não, hein? Não reconheço a frente deles, a noite ainda pior ainda. Estamos recuperando. Tem que acelerar muito antes agora, pra entrar mais fraco, pra tentar sair mais rápido. E é o certo pra gente não poder penar muito na falta de energia, tá? De potência. A gente tá indo super bem, ó. Olha, em três, meu irmão! Vamos de boa, hein? Pra não sobrar pra gente. Tô achando que eles também estão com a energia aguardando. Ou eles estão se atrapalhando demais, ó. Setupzão padrão, né, galera? Não mexi em nada, tá? Dá pra melhorar muito isso aqui ainda. Agora eu vou ter que ligar. Vai tentar colar lá na frente. Aí a gente passa a dois daí. E isso volta pro... Balanceado agora. Não, ainda vou recuperar mais um pouco ainda, será? Vamos tentar recuperar mais um pouco ainda. Estravar o freio traseiro e eu consigo sentir no volante isso. Voltem ali, vocês vão entender exatamente o que eu fiz. Se eu forçasse um pouquinho mais, se eu não tivesse essa informação, a gente ia sair de traseira. Por qual motivo? Ou eu carreguei muita velocidade, eu soltei o freio muito rápido. Não! 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 Ups! Volta! Fica aí, fica aí! Essa aqui é minha área. Era pra ter passado os dois ali. Pô, cara, você é chato, hein? Calma! 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 Tá ficando lindo galera, vou ter potência hein, estamos no vácuo carregando ó Rapaz, estamos passando Perigoso isso hein Vem não amigo, vem não que eu deixei um ladinho para você que foi linda essa moleque E era companheiro de equipe aqui eu acho Deixei para você filho Se quiser ir na frente pode ir que eu acho que vai ser freio, ó o volante tá, tá mais rápido Não, Cadillac não é companheiro de equipe não Olha a temperatura desses pneus aí que tá estranho Agora é aguentar galera Mais duas voltas aguentando essa galera aí Tem energia, tá no balanceado, não vou mexer O cara tá chegando forte 300 por hora pessoal Amanhecendo, tá amanhecendo hein, vai rolar uma neblinazinha hein De novo carregando muita velocidade ali Mas é que o cara tá na cola meu Ah não, 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 não Ele me fechou, mas eu tentei forçar, tá certo, vai, vai embora Tem uma corrida pela frente ainda O cara decidiu, eu acho que eles tiraram a energia e agora voltaram com tudo, sabe E aí Eu sei que tava em terceira, tava em segunda Dei uma pisada ali que quase que a gente boda Vamos lá, penúltima volta galera Amanhecendo Agora quem tem que mostrar, mostra Olha esses efeitos E eu vou pra estratégia final Tô de vácuo, né? Ah, e tem automático também, ó Tem balanceado, tem carregamento Tem desligado, tem automático Nunca usei esse Calma que uma hora a gente vai ver isso aí Mas eu prefiro o carregamento Nossa, não vi nada agora Por causa das sombras Só quero cuidar pra BMW me chegar E aí Tchau, tchau. Ó, com vácuo e carregando, ó. Coisa linda. Ele já sentiu que vai ter problema, hein? Se a gente acertar a volta final... Podia passar agora já. Vou tentar colar nele. Vou deixar em ataque. Tchau, tchau. Não, 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 não. Vai, vai. Passa lá, passa lá. Passa que eu forcei. Não? Vou deixar ele passar pra gente fazer bonito, galera. Forcei e não quero ser desclassificado, não. Vai, 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 vai. Vai, filhão. Passou? Me bateram, me bateram, me bateram. Galera, eu não acredito, mano. Bateram na minha traseira. Bateram na minha traseira. Isso que dá a ser bonzinho. Forcei muito ali. Ah, fiquem tranquilos que ainda tem bala na agulha. Posso não pegar o primeiro, mas eu vou buscar o que eu puder, eu vou. Bora, 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 bora. Gastaram tudo, foi? Eu não. Balanceado um pouco, ataque. Gostei muito na frenagem ali. Queria fazer uma volta limpa pra poder fazer uma volta bacana, mas... Fica pra próximo. Aqui já deu, ó. Beleza. Vamos ver se aguenta até o final, né? Tem mais duas curvas fortes. Acabado. Vamos ver se aguenta até o final. Vamos ver se aguenta até o final. Acabando o combustível, mas é a última volta. Entrei com muita velocidade ali. Quase que eu entrei a com o jogo. E eu acho que esquentei muito freio também. Parece que está freando um pouquinho pior. Ah, os pneus da frente também estão mais frios, né? Aqui vocês não me pegam mais. Agora aqui, galera, o freio falhou, hein? Ou a técnica ou o freio falhou aqui. Tentei passar ele, ele investigou o erro, né? Foi frear lá na frente. E a gente ficou tentando lá frear e não deu. Opa, galera! Aí, vídeozão para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, né? Eu estava pegando novamente, né? A Le Mans. Não é uma pista que eu me sinto tão à vontade porque eu jogo pouco. Mas ela é uma delícia. Acho que só questão de treino mesmo, né? Faltou um setupzinho ali. Ajustar algumas coisas, né? Para o carro ter mais velocidade. Ter uma frenagem um pouquinho melhor. Deixar um pouquinho mais na mão. Mas foi muito gostoso. Espero que vocês tenham curtido bastante. Está chegando aí. Daytona, né? Então, acho que vou fazer para vocês também. Uma 24 horas de Daytona. E aí, vocês escolhem qual carro vocês querem. Quem sabe pegar a BMW, que eu tanto queria, né? Que eu achava bonito, né? Mas é isso, galera. Rafa Bíblia ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu. Fui! Fui!